Música Na sessão do dia 22, os vereadores aprovaram o projeto de lei complementar do vereador Tomas Carbone que regulamenta o resgate de animais de médio e grande porte em Pauatê. Se o animal for recolhido pela Prefeitura, o proprietário terá até 5 dias úteis para resgatá-lo. Para isso, o dono deverá comprovar a propriedade por meio de documentos, votos ou relatórios de duas testemunhas, além de apresentar carteira de vacinação contra a raiva e comprovante de aplicação de outras vacinas obrigatórias para a espécie. Pode provar ainda que por condições de transportar e guardar o animal, além de pagar as taxas de remoção, registro, inserção de microchip e diários de permanência em abrigo mantido pelo município. Em caso de comparecimento do proprietário no momento da operação, ele deverá recolher o animal imediatamente para o local seguro, que a multa será aplicada após o alto de inflação ser emitido pela autoridade. Os valores arrecadados com as multas serão recolhidos ao Fundo Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal. As multas serão dobradas em caso de reincidência, mas na possibilidade de recurso. Emenda apresentada pelos vereadores de Elisa, representando a Calaté, o nosso argumento de Moisés Luciano Pirulito, inclui a apresentação do termo de responsabilidade em caso de transferência de posto do animal. A intenção é monitorar os casos reincidentes. O projeto ainda depende de seguida votação. O projeto ainda depende de seguida votação.